Essa gratuidade do transporte para o vai-vendo, os eleitores, inclusive eleitores que moram em outros municípios, né, professor? É importante para garantir a democracia, né? Ela é essencial porque ela ajuda, inclusive, a manter a obrigatória, melhor dizendo, a concretizar a obrigatoriedade do voto, né? Porque há muitos eleitores, de fato, que precisam se deslocar das suas casas, que não moram perto das sessões eleitorais. E o que facilitar esse acesso ao local de votação deve ser visto sempre como muito benéfico. E ajuda a evitar um crime tradicional, né, que existia, que é o transporte irregular de eleitores. Exatamente. Isso aí todo mundo sabia que acontecia, né? A polícia... Era complicado. Era uma microação que não dava para atuar. Então, eu acho que, tanto o que aconteceu na eleição passada como agora, mostra que essa gratuidade do transporte no dia da eleição é fundamental para a concretização do voto. E aí acontece praticamente, né, em todos os lugares.